E você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, me dê licença, estou entrando agora na sua casa, está começando agora, desta quinta-feira. Já começa o programa de hoje, mandando um alô especial para telespectadores assíduos do nosso programa, que estão sempre ligados e que pediram para que eu mandasse essa mensagem, esse recadinho. Lúcia Oliveira, seguidor do Instagram, muito recente, é aqui de Manaus, muito obrigado por me acompanhar. E também a Giovana Antonelli, seguidora também lá do Instagram, que está sempre ligada na programação da TV em Tempo, no Agora, no Namira, em todos os programas. E eu já inicio esse programa trazendo uma mensagem para você. O seu sucesso nasce do querer, da determinação, da persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca vence obstáculos e no mínimo fará coisas admiráveis. Essa mensagem é de José de Alencar, é um trecho de um local que eu tirei no livro dele e trouxe para você para te compartilhar, tá bom? Eu espero que você tenha um excelente dia, ficaremos juntos até meio-dia e quarenta e cinco. E minha gente, você que está acompanhando a gente, já pode mandar a sua mensagem, a sua denúncia. O número do WhatsApp está na nossa tela, 993276649. Entra em contato com a gente, encaminhe a sua denúncia. Tudo aquilo que você relatar será apurado pela nossa produção, que entrará em contato e poderá fazer uma seleção daquele problema que for mais evidente, né? E a gente mostrará aqui na tela do Agora. Combinado assim? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E vamos iniciar o programa de hoje com muita interação e informação. Presta atenção na notícia que vamos trazer agora. Quatro homens foram presos, suspeitos de furtar fios de uma empresa de telefonia. Nós vimos agora a história do PAC, no Namira, que acabou de terminar. Temos uma outra situação muito semelhante. Os suspeitos foram localizados em diferentes bairros e autuados pelos policiais civis em flagrante. Esse assunto é para o Tacísio Lime trazer para a gente ao vivo aqui na tela do Agora. Tacísio, você está com o delegado da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações e tem todas as informações. Bom dia para você. Bom dia, Alex. Bom dia para todo mundo que acompanha o programa agora. É exatamente isso. Essa quadrilha foi presa enquanto tentava furtar a fiação de cobre de uma empresa de telefonia e internet ali no bairro do Educandos, na Zona Sul. Os policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações fizeram a prisão desses elementos em flagrante. Vou falar o nome para vocês aqui dessas figuras. Foi o Bruno Costa de Carvalho, o Edgar Souza, o Giovanni Barroso dos Santos e o Gregoni Rocha. Eu vou conversar aqui agora com o delegado Guilherme Torres, que vai falar um pouquinho sobre essa prisão. Doutor, como é que foi essa prisão? E tinha um também aí que estava foragido por outro crime. Exatamente. Importante ressaltar que foram 49 prisões em flagrante, somente da DRF, no ano de 2019, por esse tipo de crime. É um crime que traz um prejuízo muito grande para a empresa, já passa de meio milhão de reais. E também, para cada fiação dessa retirada, pelo menos 300 usuários ficam sem o serviço de telefonia e internet. Nós fomos acionados, fizemos aí, foi na madrugada. E exatamente no Educandos, aí nesse local, aí onde foi constantes furtos, que a gente passou na matéria agora, fazendo o link com outro programa. Furtos aos packs dessa fiação. E eles pegam esse equipamento, essa fiação, para derreter e vender, né, o cobre. Essa aqui é a... Cada quilo do cobre, eles conseguem vender a 17 reais. Então, nós conseguimos prender em flagrante, no momento em que eles faziam ali a fogueira, já para queimar o cobre e vender. Foi preso também o Giovanni, um detalhe interessante, que nós prendemos o Giovanni no dia 30 de agosto. Então, 12 dias depois, ele estava sendo preso com o mesmo golpe. Junto com ele, estava um foragido do município de Boa Vista, o Edgar, condenado pelo crime de estupro, foragido desde 2017 e condenado a pena de 8 anos. Esse mandado de prisão também foi cumprido. Nós vamos comunicar à comarca de Boa Vista, para que ele possa também responder por esse crime. E agora, na audiência de custódia, foi... Os juízes endureceram, a gente acabou de analisar, foi homologada a prisão em flagrante. O juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. E agora eles vão ficar um tempo presos. Perfeito, doutor. Muito obrigado e parabéns aí por essa prisão. Olha, Alex, essa quadrilha já está aí no sistema penitenciário. A gente pôde ver essas imagens aí que eles derretem os fios para vender. Só esse ano, segundo aqui a polícia, eles já deram um prejuízo de mais de meio milhão para empresários. Alex, volto com você. Ok, Tacísio, obrigado. Já já eu volto a falar sobre esse assunto, porque agora temos uma coletiva, a imprensa, que começou há instantes, né? Há instantes falando sobre a prisão em flagrante de um homem denunciado por abusar sexualmente de uma criança de 9 anos. A prisão foi efetuada no bairro Jorge Teixeira. Juliano. A gente está aqui acompanhando essa coletiva de imprensa, né, aqui com a doutora Joyce Coelho. Ela está trazendo informações dessa prisão aí, desse homem, que é avô da criança, que acabou sendo preso. Ele tem 45 anos. A polícia recebeu uma denúncia aí de que ele estava abusando da criança. A criança começou a chorar na escola. Os professores chamaram a polícia. E aí foi descoberto que a criança estava com medo de retornar para casa para que outros abusos aí pudessem acontecer. Ele está preso e a gente está aqui acompanhando aqui a coletiva de imprensa. Vamos ouvir aqui a doutora Joyce Coelho. Começou a ser abusada sexualmente aos 8 anos de idade. Tá legal. Só para deixar mais claro, a mãe da criança estava na casa? Bom, essa criança morava com a avó, o marido da avó, a mãe e o irmão pequeno, um bebê. Então a mãe com os cuidados do bebê, todos moravam no mesmo ambiente. Mas ficou muito claro para a gente que a mãe, ela não sabia dos fatos. Ela era ameaçada, ela era induzida a guardar um segredo, coisa que todo abusador, todo pedófilo acaba incutindo na cabeça de uma criança de apenas 9 anos de idade. Doutora Joyce, a gente está ao vivo aqui para o programa agora. Só para deixar claro que vocês souberam dessa denúncia, foi uma denúncia anônima. E vocês foram até a escola onde a criança estava chorando, né? Exatamente. Nós recebemos a denúncia anônima ontem à tarde, por volta de 15 horas. Às 16 horas já estávamos com as diligências quase conclusas com a criança e também com o elemento preso. Acontecia há quanto tempo? Segundo os relatos da menina, já acontecia desde o primeiro semestre de 2018. Ou seja, ela está com 9 anos, começou a ser abusada sexualmente aos 8 anos de idade. O que está acontecendo com ela, delegada, agora que estava tão abalada? Está puxando por um tratamento psicológico? Sim, inclusive ela está passando por um atendimento psicológico nesse instante. Ela manifestou uma alegria, um alívio de ter sido libertada desse crime que vinha se repetindo e vinha vitimando. E ela não tinha coragem de contar. O fato que eu gostaria de chamar a atenção é que essa criança já havia relatado várias vezes na escola. E algumas pessoas, as próprias responsáveis pela escola, não trouxeram a informação para a delegacia. Quer dizer que o abuso repetiu-se em decorrência da omissão de algumas pessoas. Então, a delegacia especializada também vai apurar a omissão dessa gestão da escola, que já sabia do abuso da criança. Tá aí, Alex, você ouvindo aí a doutora Joyce Coelho cuidando desse caso, dessa criança aí de 9 anos, que foi abusada pelo marido da avó dela, né? E aí a gente tem essa informação de que a criança já tinha relatado esse problema na escola, mas infelizmente os professores, a classe docente não tomou caso, não tomou nenhuma providência. Agora ele vai passar por uma audiência de custódia no dia de amanhã. A gente vai aguardar aí o resultado dessa audiência de custódia, que vai acontecer no fórum ministro Enoque Reis, lá no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Volto com você aí no estúdio. Ok, Juliano Couto, obrigado. Já, já, a gente traz o Juliano Couto de volta, porque deve haver a apresentação desse envolvido aí, desse cidadão que cometeu esse crime horrendo contra a garota de 9 anos de idade. Ouvimos a explicação da delegada Joyce Coelho, muito competente, parabéns por essa intervenção. Uma rápida ação policial que coloca mais um criminoso na cadeia. Uma pessoa que não tem nenhum mérito, inclusive, nenhum respeito deve ser devido a um cidadão como esse. Estamos falando de crianças violentadas de uma forma inergúmena, de uma forma horrenda e que deixa qualquer cidadão de bem revoltado. Parabéns, ainda bem que a polícia colocou esse sujeito na cadeia. Minha gente, nós temos, inclusive, agora, na linha, não é isso, produção? Um motorista de ônibus de uma empresa aqui de Manaus, que está reclamando de que não está recebendo o Vale Alimentação, certo? Desde que mês ele está na linha com a gente, não vai se identificar. O senhor está com a palavra. O que está acontecendo na sua empresa, meu amigo? Bom dia. Bom dia. É porque, assim, a gente ficou para receber o nosso benefício dia 3 de setembro, né? A alimentação e a refeição. Até agora, eles falam que estão em reunião com o prefeito, né? Os empresários. E nada está resolvido. E a gente, nós, trabalhadores, passando fome, trabalhando com fome. E a nossa família sofrendo, porque fizeram o favor de pagar só o pagamento, né? Quer dizer, está vendo as nossas dívidas, ficamos sem dinheiro para comprar as nossas coisas do meio, para passar com a família, né? E todos nós estamos passando fome. Me diz uma coisa. Agora, me diz uma coisa. Eu entendo que a falta desse Vale Refeição, esse Vale Alimentação, provoca um peso muito grande no orçamento da sua família. Você passou, está passando por dificuldade? Estou passando por dificuldade, porque eles pagam todo o tempo o nosso salário, o nosso vale atrasado, né? E a gente pega, paga as nossas contas atrasadas. E agora a gente está passando necessidade, não é só eu, o nosso colega de trabalho. Entendeu? Todos nós passando fome, necessidade. Não tem consideração com nós, trabalhadores. E isso que o senhor está falando, o senhor não vai se identificar, eu não sei o seu nome, mas isso que o senhor está falando é algo muito sério, muito grave, porque coloca em xeque todo o planejamento familiar, todo um orçamento, não é? De um cidadão de bem, você como trabalhador precisa do dinheiro e você tem que tirar das contas para comer, não é isso? Você está fazendo isso. O que a empresa já falou para você com relação à resolução? Vocês já tiveram reunião com os empresários? As empresas nem explicam para nós, não passam nenhum comunicado explicando para nós, trabalhadores, sobre essa situação, né? que apenas comuniquem com a gente, dizendo que está uma reunião, 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 e nada concreta para nós, entendeu? E a gente passa necessidade. Ok, meu amigo, a sua denúncia foi deixada aqui na tela do Agora. Obrigado pela sua participação. E eu vou fazer um apelo aqui a você, empresário de uma empresa de ônibus. Por favor, paguem, paguem esse rapaz, paguem essas pessoas, paguem esses cidadãos que prestam um serviço muito difícil trafegar aqui em Manaus. A gente sabe o trânsito, como é complicado. As pessoas chegam em casa estressadas, são motoristas de ônibus que todos os dias enfrentam congestionamentos. Imagine o estresse, imagine a dificuldade, não é? É, mental, o cansaço físico e psicológico de uma pessoa como essa que acabou de ligar para a gente. E ainda mais, tendo a onerosidade de não receber um direito dele, que é o direito a um vale alimentação, a um vale refeição. O direito é esse, né? Então, olha, por favor, o empresário que nos escuta, a gente não sabe nem sequer qual empresa é. Ele fez questão de não citar. Mas você que é da empresa, sabe o que está acontecendo, resolva a situação desses cidadãos. Nós temos cobradores e motoristas de ônibus que estão com vale alimentação, vale refeição em atraso. Vamos ajeitar, vamos corrigir, porque eles não podem ficar sem o direito, sem receber o benefício. Atrapalha muito. Ó, R$ 200,00 a menos no bolso para uma pessoa que ganha R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00, faz uma diferença danada, viu? E ó que diferença. E se tiver filhos, se tiver contas já predestinadas a serem pagas, a situação é muito complicada. Presta atenção aí, vamos... colocar as contas desses cidadãos em dia. Pessoal, daqui a pouquinho, a gente vai trazer aqui na tela do agora a apresentação do suspeito de ter estuprado uma garota de 9 anos. Nesse momento, na delegacia, é especializada na criança e uma adolescente, está sendo organizada toda a apresentação. E você vai ver aqui na tela. Não dá para mostrar a cara dele, até para não identificar a família, mas você vai continuar acompanhando mais informações. Só para dar um break aqui, para dar uma respirada, e pedir para você continuar mandando a sua denúncia, participando com a gente. Vocês viram aí, o motorista de ônibus ligou para a gente, tá? Entrou em contato com a nossa produção, fez a sua explanação ao vivo aqui no Agora, você também pode participar. O número de telefone está aí na tela, o 3307-39-51 ou o 3307-39-52. Agora vamos para a tela aqui, mostrar imagens aqui na tela. Juliano já está falando. Chegando o infrator, né, que foi autuado em flagrante por estupro de uma criança de 9 anos, ele vai ser encaminhado para a audiência de custódia amanhã no Fórum Ministro Anóquio Reis, lá no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. Ele tem 45 anos, o nome dele não pode ser divulgado, porque trata-se de um caso de uma criança de 9 anos que era abusada por este homem de 45 anos. Ele foi denunciado através aí, de denúncias anônimas. A delegada Joyce Coelho é quem está cuidando do caso, ela é a titular da especializada. Esse homem, ele é marido da avó materna da criança, da vítima. O crime, de fato, ocorreu na noite de terça-feira, às 19h da noite, na casa da família que fica no bairro Jorge, a polícia só disse por várias denúncias de coleguinhas da criança, de familiares dos coleguinhas da criança que relatavam que a criança chorava todos os dias na escola. Quando a polícia chegou na escola, no bairro lá, Jorge Teixeira, percebeu que realmente a criança estava chorando muito e disse que não queria retornar para casa, pois estava com medo. Depois de uma conversa, a criança relatou que o marido da avó a abusava desde quando ela tinha 8 anos de idade. A criança agora tem 9 anos. Foi um ano aí de tortura para essa criança que está recebendo atendimento médico e também atendimento psicológico. Inclusive, a delegada, Joyce Coelho, disse que está conversando com a equipe docente da escola da criança. A gente não pode divulgar a escola por conta dessa investigação da polícia para saber por que os professores não relataram logo esse caso. A polícia, a criança, já havia relatado à professora, a outros professores da escola que estava sendo abusada pelo marido da avó dela. Mas a polícia não foi chamada em nenhum momento. E aí agora, a doutora Joyce Coelho quer saber por que a polícia não foi acionada. Mas o interessante é que, além dos professores que serão ouvidos pela polícia, surgiu uma dúvida que se a mãe era conivente com essa situação. De acordo com a delegada Joyce Coelho, não, nem a mãe e nem a avó. Porque o homem, esse homem aí que você vê no vídeo, ele ameaçava a criança. E dizia que se ela contasse alguma coisa para os familiares, tanto ela quanto a mãe, poderiam aí até mesmo ser mortas por ele. É claro que a criança com medo não chegou a contar e relatou apenas para os coleguinhas. Um relato interessante também é que a doutora Joyce Coelho disse que ouvindo algumas crianças lá da escola, dessa garotinha de 9 anos, as crianças falaram que tentavam até dar conselho para ela, para ela trancar a porta do quarto quando, de repente, ele chamasse ela. Então, tem essa situação aí, né? Além das crianças que foram ouvidas, os professores também estão sendo ouvidos pela doutora Joyce Coelho, para que realmente essa investigação continue, para saber se esse homem aí realmente não abusava de outras crianças que fazem parte da família. Mas só lembrando, mais uma vez, amanhã vai ser a audiência de custódia dele para saber se ele realmente vai ser solto ou se vai continuar preso. Volto ao estúdio. Juliano Conto, competentíssimo na informação, no detalhe, mostrando o suspeito, mostrando toda a realidade, toda a informação, com muita tranquilidade. Juliano, obrigado pela sua participação com a gente ao vivo. Vocês ouviram tudo o que o Juliano relatou para a gente agora. é, no caso, o vodrasto, o avô, no caso, o marido da avó da criança, quem cometia os atos libidinosos, a covardia com a criança de apenas nove anos, que em silêncio sofreu um cárcere de aproximadamente um ano de sofrimento. Um ano de sofrimento nas mãos desse vagabundo. Vagabundo, um sujeito como esse é um vagabundo. Nós estamos mostrando a cara dele aí na tela, coberta, o olho da vergonha, a expressão, a face do desejo de não estar ali. Nós estamos preservando a identidade só da criança e da família dessa criança, não a dele. Está certo? Porque se pudéssemos mostrar, se pudéssemos mostrar a face da vergonha, que é nítida, apenas aí pelos olhos dá para ver a face da vergonha, a gente mostraria. Mas, infelizmente, e por questão de bom senso, não mostramos e não temos essa autorização para divulgar. Observem que na fala do Juliano foi dito que a garotinha só teve coragem de falar o que estava acontecendo para os coleguinhas numa conversa. E investiga-se se a professora, se professores, docentes, tinham conhecimento do assunto. Isso é importante porque se houve um conhecimento prévio por parte dos educadores com relação ao que acontecia, eles entram aí também como partícipes ou como aceitadores, não é? Eles acabaram culminando, compactuando com a ação libidinosa desse covarde que você está vendo aqui atrás na tela. Não dá para ficar impune. Esse sujeito vai ficar preso, detido, está certo? E a gente ainda volta hoje, ainda volta daqui a pouquinho com a delegada Joyce Coelho, não é? Esse aqui é o segundo caso só essa semana lá no Jorge Teixeira. A primeira criança a gente mostrou na segunda-feira tinha 12 anos de idade. Esse aqui foi na segunda, não, foi na terça-feira. Essa criancinha aqui tem nove anos. São todas crianças menores de 15 anos. E essa onda de crimes a gente mostrou, inclusive, uma reportagem essa semana de que homicídios no Amazonas caíram. Mas os crimes libidinosos, casos de estupro, casos de estupro de vulnerável cresceram. Cresceram porque são sujeitos como esse aqui que estão à solta. Que estão à solta esperando só a oportunidade. E olha, olha o que eu vou dizer agora. Presta atenção você aí de casa. Presta atenção. O perigo muitas vezes está dentro de casa. E a gente nem sabe. Aquela pessoa que você mais confia não deixa a sua criança só. Não deixa a sua criança só. Vamos voltar aqui para a tela. Juliano Couto está com a delegada Joyce Coelho e fala com a gente ao vivo. Vai, Juliano. Pois é, Alex. A gente está aqui agora ao lado da doutora Joyce que está dando investigação para esse caso. Doutora Joyce, algo que chamou a atenção da gente ouvindo os relatos de que até mesmo os coleguinhas dessa criança de nove anos passavam a dar conselhos para ela para fugir desse homem. Sim, ela relata que os coleguinhas diziam para ela fecha a porta quando ele te chamar não vai. Ou seja, havia aí uma sala que estava sofrendo junto com a coleguinha. Essa sala acabou contando para suas mães e as mães passaram a ligar para a gente exigir providências porque todos os dias essa criança manifestava a dor que estava sentindo manifestava o choro manifestava a vontade de não retornar para casa porque sabia que fatalmente ia ser novamente vitimada. E a gente tem informação de que a mãe não era conivente. A gente tem essa informação, né? Com certeza. A mãe não era conivente. A mãe ficou muito desesperada por esse fato. Essa criança não foi abrigada. Ela foi entregue aos cuidados da mãe porque ela já sofreu muita violência para que ela seja retirada do ciclo familiar. Agora, eu queria saber o seguinte. teve a investigação, vocês receberam essa denúncia anônima. Agora, os professores, alguns até mesmo souberam pela criança que chorava muito na escola. Em nenhum momento os professores entraram em contato com a polícia, né? Não. Nós recebemos a denúncia em dois dias seguidos. No dia 10, recebemos a denúncia de uma mãe que não quis se identificar porque justamente ouviu o relato de um coleguinha que era filho dela. No dia seguinte, ontem, por volta de 3 horas, recebemos uma mensagem até de uma colega de vocês da imprensa que já tinha sabido desse fato. Então, isso aí eu reforço que qualquer pessoa pode denunciar, qualquer pessoa pode ajudar. Um colega da imprensa também que saiba de algum fato. Nós fomos lá e acabamos confirmando a história e ainda estava em situação de flagrância e conseguimos obter êxito aí na prisão dele. A senhora estava falando ainda há pouco na entrevista coletiva de que desde os 8 anos de idade que a criança era abusada por esse homem de 45 anos que era casado com a avó materna da vítima. Agora, o que vai acontecer? A criança está passando por tratamento médico, psicológico? Como é que está o estado dela agora? Sim, ela já fez os primeiros atendimentos, já passou pelo atendimento de perícia técnica, está passando nesse momento por um atendimento psicológico e necessariamente irá precisar ainda de um acompanhamento e a gente só deseja que ela consiga se recuperar e que ela consiga se desenvolver e viver a sua infância que estava sendo manchada. Com certeza, é o que todos nós desejamos, né doutora? Agora, para finalizar, a gente tem ele preso, ele deve passar por uma audiência de custódia, né? Sim, ele está preso, indiciado por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia, mas estamos confiantes de que ele será mantido preso. Muito obrigado pelas suas informações, parabéns pelo seu trabalho, vamos voltar aí ao estúdio. Juliano, Juliano, obrigado. Juliano, esclareceu completamente o caso, a mãe, a família não tem nenhum tipo de participação, nenhum tipo de atuação nesse caso, de fato, estavam no desconhecimento, agora com certeza perceberam emoções e comportamentos diferentes, acuados da garota com relação ao suspeito. Isso com certeza foi percebido, mas pela, muitas vezes, imaturidade, pelo desconhecimento, a gente acaba deixando querendo entender o que está acontecendo com a criança e interpretando por um outro lado, achando que a criança está numa fase de transformação do corpo, de transformação da personalidade, às vezes é muito isso que se pensa quando a gente vê uma mudança de comportamento em uma adolescente, no caso uma pré-adolescente, uma menina de 9 anos que está entrando aí nos 10, próximo aos 12 já é pré-adolescente e geralmente muda o humor, muda o comportamento. Mas gente de casa, você que tem filho, percebeu um comportamento diferente, percebeu que a criança está mais acuada, está esquisita, não pense duas vezes, procure conversar, procure realmente deixar ela confortável para que ela abra o coração e conte o que está acontecendo. Isso aqui poderia ter sido evitado se houvesse também uma energia, uma sinergia entre mãe e filha para conversar, para parar para conversar, não é só trabalhar, chegar em casa, dar um beijinho e pronto, não. Temos que ter relacionamento, relacionamento com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, temos que manter um relacionamento. Para quê? Para a gente conseguir discernir o que está acontecendo, entender o comportamento do nosso filho, da pessoa que está sob a nossa responsabilidade, está certo? Vamos atentar mais para isso, evitar ao máximo, como eu disse, o perigo pode estar dentro de casa, não estou dizendo que está, mas pode estar dentro de casa, como estava no caso do Jorge Teixeira, desse cidadão aqui. Safado! marido da avó da garota, segundo caso da semana, o primeiro com a menina de 12, o segundo hoje, com a menina de 9 anos, um ano de sofrimento, um ano de abuso, pelo amor de Deus, terrível, terrível, não é Ricardinho? Nós ficamos revoltados aqui, tanto eu, a nossa produção, a gente fica aqui revoltado, quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, a gente fica revoltado, eu acho a pena leve, eu vou perguntar aqui para você, Daniela, que está aqui conversando comigo no ponto, Daniela, entende direito, né? Daniela, me diz uma coisa, você sabe a pena para quem comete esse tipo de crime, você sabe a pena de quantos anos a quantos anos? Não, não dá para a gente ouvir aqui, a Daniela não está conseguindo dizer para mim, acho que ela faltou essa aula, 6 a 10 anos, muito baixa, muito baixa a pena, muito baixa, uma pena muito baixa, 6 a 10 anos, daqui a pouco esse sujeito então está de novo na rua, 6 a 10 anos, que pode inclusive haver uma regressão de pena, por exemplo, você entra na cadeia, comete o crime, entra na cadeia no regime fechado, aí por bom comportamento, dois anos, às vezes até menos, você está na rua no regime semiaberto, possibilitado de cometer o mesmo delito com quem quer que seja, o problema não está no físico desse cidadão, está aqui, o problema está aqui, não vai curar, só cura se tiver acompanhamento psicológico, só cura se ele quiser ser curado, o demônio que entrou para induzir o a cometer esse delito, está certo, só sai se ele quiser, se ele permitir, se ele não permitir também não vai sair não, está certo? olha, eu vou fazer sabe o que agora, uma enquete com você aí de casa e perguntar, coloca assim na pergunta, você acha que a pena, a pena da justiça para quem comete um crime de estupro de vulnerável é baixa, seis a dez anos, certo? você coloca na frente, a pena é de seis a dez anos, você acha que é baixa, entra aí, no Facebook da TV em Tempo, a nossa enquete está sendo preparada e você vai votar, sim ou não, vamos daqui a pouco, mais tarde, depois de vermos mais resultados, pelo menos 100 pessoas votantes, apresentar aqui o resultado para você na tela, está certo? para a gente ter um panorama do que pensa a nossa sociedade, do que pensa o telespectador que assistiu agora e que está ligadinho aqui com a gente, sempre acompanhando de perto as informações do que acontece em Manaus e no Amazonas, está bom? Faço esse acordo com você, entra agora no Facebook do portal da TV em Tempo Online, tá? E lá você vai fazer a sua votação nessa enquete, concorda que a pena é baixa, seis a dez anos para quem comete o crime de estupro de vulnerável, podendo inclusive ser reduzida por bom comportamento, presta atenção. Vamos lá então votar e participar com a gente, vamos falar sobre o que agora? Vamos mudar de assunto, mudar de assunto, dar uma descansada aqui nesse assunto porque o meu coração está aqui ó, palpitando de furor com essa história. Põe o Tarsísio Lime aqui na tela, a gente vai trazer informações para você agora sobre um grave acidente que aconteceu ontem à noite em Cidade Nova, inclusive tem um vídeo de circuito interno de segurança, de uma casa, que mostra o momento em que a vítima desce à avenida principal em uma motocicleta, tem como colocar o vídeo antes aqui na tela? Vamos colocar, aí a gente chama o Tarsísio em seguida. A motocicleta desce à avenida principal e é atingida violentamente por um carro. Olha aí na imagem, olha isso, olha que violência. Tarsísio, conversa com a gente, você tem as informações sobre como aconteceu esse acidente. Fala para a gente aí, vai lá, bom dia. Exatamente, Alexis, esse acidente aconteceu aí por volta ontem das 11 horas da noite ali no bairro da Cidade Nova. Como a gente pode ver aí no vídeo, esse motoqueiro, ele estava passando na avenida principal quando esse outro carro, ele passou e atingiu o motoqueiro e fugiu sem prestar o devido socorro. Os moradores ali no local, que a gente pode ver até no vídeo, que o motoqueiro e a moto quase atingem o morador que estava ali parado na calçada conversando. O que aconteceu foi que esse motoqueiro, o motorista não parou no cruzamento do carro e atingiu o motoqueiro e fugiu sem prestar nenhum, algum atendimento. Quem prestou o próprio atendimento ali foi os moradores que estavam no local e chamaram o serviço de atendimento médico, o SAMU. O serviço de atendimento médico chegou ali rápido ainda, uns 20 minutos depois e levou esse motoqueiro para o pronto-socorro, que está em estado grave, viu, Alex? Eu volto com você aos estúdios. Obrigado, não morreu, mas está em estado grave, internado na UTI, grave, muito grave, olha a imagem aí, gente, olha a imagem, olha a força do impacto, não é? Não sabemos aí quem está errado, eu acredito que quem vinha na avenida principal era o motociclista, então o errado é o cara do carro, que entrou na avenida principal sem olhar e faz essa desgraça aí que a gente vê na imagem e podia ter acertado um outro motoqueiro, olha aí, tem um outro motoqueiro na outra via que reduziu, percebeu algo de errado, pode até ter ouvido o carro vindo, ele vinha em baixa velocidade, poderia ter sido dois motociclistas envolvidos aí nesse acidente gravíssimo que aconteceu nessa região aí de Cidade Nova. Atenção, gente, sempre trazemos para vocês aqui condutores, mais atenção, mais tranquilidade no trânsito, não adianta a pressa, ainda mais à noite em que a situação se torna ainda mais perigosa em função da baixa visibilidade, então vamos melhorar aí a atenção para evitar acidentes como esse, vamos torcer também para que o motociclista envolvido no acidente se recupere. Agora vamos dar uma pausa no nosso noticiário porque tem ele aqui na nossa tela, Emerson Santos com Minuto Oferta. Dona Bela, isso mesmo, diretamente aqui da Zona Leste de Manaus, do Shopping da Maquiagem, quero mandar um beijo para a Adriely de seis aninhos que está no Grande Vitória, é isso, Nova Vitória, um beijo para você, obrigado pela companhia, é telespectadora do programa da Comunidade, Ciane, minha amiga, blogueira levou falta hoje, pegou falta, viu blogueira? É o seguinte, muitas novidades aqui na loja. Muitas novidades, a gente está com as palestras de iluminador da Ruby Rose, a gente está com os trios, o triozinho da Ruby Rose também, apenas R$ 5,99, os batons, R$ 2,01, batom líquido da Ruby Rose, R$ 4,99, a base da SP Colos, R$ 6,99, gente, aproveita. E tem mais? Tem mais, as sombras da da Pop, R$ 4,99, e mais sombras? Sombras da SP Colos, R$ 7,99, aquela base reboco, que a mulherada adora, gente, apenas R$ 15,99. Tem muito mais? Tem muito mais. Lip tint da Dada Dalla, R$ 9,99, gente, tem três tons. pó compacto da Adapop, apenas R$ 5,99. E mais? É o pó translúcido, gente, de R$ 7,99. E nós temos emaquilantes também aqui, vários aqui, que você vai encontrar, de R$ 11,99. Pode comprar no cartão também, tirar o cartão shopping da maquiagem, não é isso? Sim, o cartãozinho, a moça está tirando o cartão, passei até três vezes no cartão, gente. Isso mesmo, a morena mais iluminada que eu conheço, está aqui, está aqui ela. E deixa eu perguntar o seguinte aqui, calma mulher, está muito nervosa, vamos lá, para tirar o cartão, como é que faz? RG CPF, um comprovante de residência, gente, não perca tempo, vem para cá, para o Shop da Maquiagem, adquira já o seu cartão, Shop da Maquiagem, arrasa, e nos preços, assim ó, desse tamanho. É isso mesmo, um grande abraço, para você nosso telespectador, não deixe essa oportunidade de passar a economia, aqui no Shop da Maquiagem, aqui da Zona Leste, de Manaus, beleza? Com a economia. Volto contigo, Alex Costa. Valeu, Emerson Santos, daqui a pouquinho você volta com mais promoção na tela do Agora. Agora, deixa eu fazer uma pequena correção, antes de chamar o Emerson, eu estava falando sobre estupro de vulnerável, e eu falei aqui que era de 6 a 10 anos a pena para quem cometia esse tipo de crime, mas não, a gente acabou de consultar os anais da justiça e o estupro de vulnerável, segundo o artigo 217 do Código Penal, a pena é de 8 a 15 anos de cadeia, tá certo? 8 a 15 anos de cadeia para esse sujeito aqui, mas que, de fato, pode ser reduzido por bom comportamento e por outras implicações que surgem, né, e que podem ser apresentadas pelo advogado como um atrativo para que essa pessoa seja liberada mais cedo e indo, inclusive, progredindo de regime. Mas eu fiz uma enquete, eu perguntei para você aí de casa, se você concordava com essa pena, 8 a 15 anos, é pouco ou dá para ser mais? É pouco ou dá para ser um pouquinho mais alta? Vamos ver a enquete, já temos um resultado, olha, você acha que a pena para quem comete o crime de estupro é baixa? 97% dos nossos telespectadores e internautas estão votando que sim, apenas 3% não, diz que já é suficiente de 8 a 15 anos. É, é muito tempo, 15 anos é muito tempo, é quase, é um quarto de vida, é muita coisa, muita coisa 15 anos. Mas eu falei para ti que o problema, falei para ti aí de casa, que o problema não é só de comportamento, o problema é mental e o problema é espiritual. Será que essa pessoa ao sair da cadeia, até tendo uma progressão de regime, não cometeria de novo esse mesmo ato? Continuam voltando, já mudou, já temos 98% de concordância de que essa pena é baixa. Eu acho que o cara devia ficar a vida inteira na cadeia. Crimes como esse em estados dos Estados Unidos, né, porque a lei muda de estado para estado, são 51 estados lá nos Estados Unidos, onde está a Marcia Lasmar agora, aproveitando. Por lá, cada estado tem uma legislação específica e existem alguns que esse tipo de crime é punido com pena de morte. Pena de morte, prisão perpétua, cadeira elétrica, injeção letal, o que não existe no Brasil, infelizmente. quem votou aí no presidente Jair Bolsonaro espera uma mudança no Código Penal, espera que esse tipo de caso aqui mude. Não sei o que pensam os direitos humanos a respeito disso, mas quem votou, votou pensando nesse tipo de cidadão, que pega uma menina de 9 anos, estupra, vai para a cadeia e às vezes é liberado após 3 anos de prisão, por bom comportamento, por uma progressão de regime. Quem votou nesse presidente que está aí, que o presidente é a linha dura, votou pensando em mudar o Código Penal. Foi o principal objetivo de se votar no Jair Bolsonaro, presidente da República. Será que muda? Será que muda a nossa lei? Hein, Ricardinho, será que a lei vai mudar a lei do Brasil? Vai mudar logo? Quero ouvir o não. Não! Muda não, gente. É difícil mudar. É difícil. A nossa Constituição, desde 1988, tem várias emendas sendo incluídas na Constituição, que já completou 29, 30 anos, 30 anos da Constituição. Mas o Brasil é aquela velha prostituta, não é? Vive se vendendo. Vamos mudar de assunto? Vamos seguir com mais informação aqui no Agora. Um homem identificado como Eberton Soa, de 37 anos, morreu na tarde de ontem, depois de perder o controle da moto e bater em uma caçamba de obras. Olha isso. Uma equipe da Secretaria de Infraestrutura do município estava realizando serviços de manutenção das vias da Avenida Margarita, na Zona Norte, em Cidade Nova, quando esse acidente aconteceu. Olha, mesma região daquele primeiro acidente que mostramos. O Eberton chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi levado para o pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu às ferimentos. Por meio de nota, a Semif informou que o caminhão vermelho que o Eberton colidiu com a motocicleta estava estacionado no trecho de obras com serviço de tapa-buracos, inclusive devidamente sinalizado com placas de identificação de serviços naquele trecho. ou uma desatenção ou um desvio rápido para tentar escapar de um carro, não sei, sei que o Eberton acabou se envolvendo num acidente gravíssimo e pagou com a vida essa colisão. Mais um, né? E tem mais, hein? Depois de perder a direção de um veículo, um motorista bateu em uma passarela aí, ó, você está vendo na imagem, foi na Avenida Torquato Tapajós. O acidente aconteceu no início da manhã de hoje, bem perto ali do conjunto o senador João Bosco. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, não há informações sobre feridos. Ainda bem, né? O carro permaneceu por vários minutos ocupando a faixa esquerda, causou, inclusive, um trânsito lento hoje pela manhã. Esse trecho, o Datô Quatro Tapajós, já foi cenário de outros acidentes. Então, olha, você que trafega com frequência por aí, atenção para evitar esse tipo de situação. Nada de puxada brusca de volante, observe também a manutenção do seu carro, se existe algum tipo de irregularidade, vai que o volante está meio frouxo, uma barra de direção quebra, manter o carro organizado para evitar situações de transtorno e de risco de vida. Sua vida fica em risco quando você não faz a manutenção do carro. Mais um caso de acidente, né? Grave, 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 grave. Olha, acidente é todo dia. Todo dia a gente mostra acidente aqui no Agora. Chega a dar até uma canseira de pedir prudência para você que conduz e que dirige carros aqui na nossa cidade. Vamos dirigir com mais cautela. E dois homens armados invadiram e roubaram uma loja de conveniência e venda de artigos decorativos no Parque 10. Os criminosos levaram o carro de uma funcionária. Põe na tela do Agora o Juliano Couto. A gente está aqui no bairro Parque 10 de novembro, na tarde de quarta-feira, de acordo com os funcionários aqui das lojas desse centro comercial, dois rapazes estavam ali próximo da esquina distribuindo panfletos. Mas os funcionários daqui perceberam que algo poderia estar estranho. Desconfiados, manteram a comunicação aqui entre eles que poderia ser alguém aí observando como é que tudo funciona aqui. E aí o que aconteceu? Durante a madrugada de quarta-feira, o carro da Rebeca, que é a funcionária dessa loja aqui, ele estava estacionado exatamente aqui nesse ponto onde eu estou. O carro dela estava aqui. quando esses dois homens, de acordo com os funcionários, os mesmos, apareceram e aí fizeram o terror aqui com os funcionários e também com os clientes. E aí o que aconteceu? Eles pediram para que todo mundo que estava aqui entrasse lá na loja. A gente vai falar com a Rebeca. Foi tudo muito rápido, né? A gente estava sentado já no processo de fechamento de caixa, de fechamento da loja. E aí eles já chegaram apontando a arma, já inibindo a gente de todas as formas. e já vieram com a arma, já pegaram os pertences dos clientes, documento, carteira, dinheiro, o tablet que estava em cima da mesa também, levaram o tablet e já vieram trazendo a gente para dentro da loja. Só que antes tinha um rapaz aqui parado que é um dos seguranças, né? E eles abordaram também, pegaram inclusive o celular dele. Então, eu senti vontade de passar por trás dele quando eu vi que tive um espaço para passar por trás dele para pegar a chave da loja e guardar em algum lugar para esconder, para ele não levar meu carro, né? E aí eu consegui ainda esconder meu celular e na hora que eu fui pegar a chave do carro ele ouviu. E aí ele veio andando até aqui e já veio com a arma e pedindo a chave, pedindo a chave e eu não queria dar a chave. Ele me pediu uma, duas vezes e eu tentei ainda relutar. E ele apontou a arma para você, né? Foi na hora que ele botou a arma na minha cabeça e me botou para o chão e eu tive que soltar a chave e pronto. Aí ele botou todo mundo para dentro da loja, botou todo mundo para o chão, ainda queria trancar a gente aqui, só que a gente estava sem a chave da loja porque a chave da loja estava no meu, chaveira do carro. E ele não quis saber das câmeras também, se está gravando ou não, o problema não tem nada a ver. A minha cara já está em várias filmagens da cidade, ele falou. E agora você está aí atrás do seu carro, é um modelo Gol, né? Um carro que a gente trabalha com tanto esforço para comprar e aí de repente alguém vai e leva, né? É muito difícil, né? Porque a gente sai de casa com aquele intuito de trabalhar e voltar saudável e bem, sabe? A gente sai, todo mundo luta todo dia para isso. Hoje em dia não é fácil ter um carro, a gente ficar à mercê da violência. E hoje em dia eles não querem saber, eles estão de cara limpa, eles chegam, eles estavam tirando praticamente, desculpa, tirando onda com a nossa cara. Ainda riram, ainda foram irônicos com a gente, enfim. Ana, foi muito difícil para vocês essa situação, né? Eu fui a primeira a ver, quando eu vi que ele estava puxando do coge da bermuda, eu falei para ela, é assalto, é assalto, só que ela não entendeu. Aí ela falou, o quê? Aí eu assalto, tia Calma. Aí os rapazes já guardaram o celular e tal, só que não deu tempo de eu guardar o meu celular, eu fiquei com medo. Aí eles pegaram dinheiro da mesa, pegaram documentos, cartões. Deu para pegar, levaram, né? Deu para pegar, eles pegaram. E olha só, a Ana está aqui com o boletim, né Ana? Esse foi o boletim de ocorrência que foi feito aqui pela Ana e pela Rebeca, inclusive levaram o carro da Rebeca e aí agora a gente está à procura desse carro, né? Rebeca tentando recuperar e agora é aguardar o resultado da polícia, da investigação e também contar com a ajuda dos amigos, né? Para conseguir recuperar o carro de volta, né Rebeca? Sim, com certeza. A gente usou as redes sociais, algumas redes sociais para pedir para os amigos compartilharem, né? Eu acho que quanto mais pessoas tiverem, melhor. E, por favor, quem tiver informação que entre em contato com a gente, é muito importante, a gente está aí batalhando todo dia e eu preciso, porque além de estar aqui, eu também sou cantora, então trabalho com eventos, eu preciso do carro para me locomover para fazer o meu trabalho. Então, por favor, quem puder, é um gol vermelho, tem duas portas só, ele está com arranhado azul do lado do passageiro, na parte traseira e ele está com o estepe na parte da frente do passageiro também. Então, quem quiser e tiver informação, por favor, dá um alô para a gente, a gente agradece muito. E olha, as imagens devem ser analisadas pela polícia para a recuperação desse veículo, você também pode ajudar e a polícia, com certeza, deve dar início à investigação para tentar chegar aos autores desse assalto. Volto com você no estúdio. Ok, Juliano, muito obrigado. Esse é um caso que acontece com frequência em qualquer região aqui de Manaus, mas Parque 10, Parque 10, que é um bairro nobre, um bairro onde muitas pessoas, inclusive, com grana, moram e residem, olha aí, que risco, não é? Eles invadem, a conveniência, roubam e ainda levam o carro da senhora, que com certeza utilizava o veículo para o próprio mérito, para realmente se trazer as coisas, ir e levar para casa e levar também pertences da própria loja que ela vendia, não é? Aí fica uma perda irreparável, porque estamos falando de quê? De um veículo, não é? E foi de dia, não foi essa situação aí, ô Daniele? Não tem hora nem lugar mesmo. Já fui várias vezes aí à entrada de um condomínio, fui entrevistar um pessoal nesse residencial aí, Copenhagen, que fica do lado, né? Olha, isso é uma câmera de monitoramento do local, câmeras dentro da loja e do lado de fora também tem, mas não adianta não, os criminosos não se intimidam mais com câmeras, pode até ter um vigilante ali, eles também não se intimidam não. Lembram não do caso do banco, do banco Itaú, os caras chegaram, renderam seguranças e tentaram roubar o banco? É assim, é peito aberto, cara limpa, coragem, não é? E o quê, Dani? Não sei, teve o caso do ouro também, né? do ouro lá em São Paulo, no aeroporto, só Deus sabe como é que eles articularam isso, até hoje o ouro, nunca mais apareceu, mais de 700 quilos de ouro, colocaram no bolso, eu acho, 700 quilos de ouro, sumiu! E agora vamos com o Jackson Salva Terra, lá em Presidente Figueiredo, a única lixeira pública da cidade, de Presidente Figueiredo, não suporta mais receber dejetos provenientes, lá da cidade, esse é um assunto para o Jackson, conversar com a gente ao vivo aqui na tela, não é Jackson? O que é que está acontecendo? Não cabe mais o lixo? Bom dia! Bom dia, Alex, bom dia a nossos telespectadores do programa, agora para você que acompanha agora, em qualquer parte da cidade, então, Alex, isso como você mesmo falou, a lixeira pública única, aqui de Presidente Figueiredo, não tem mais onde colocar lixo, isso porque, todo lixo que é recolhido, tanto da zona rural, quanto da zona urbana, é levado lá para o quilômetro 4, da AM240, que fica na estrada de Balbina, e essa lixeira, vale lembrar que é uma lixeira pública, e não é aterro sanitário, tá bom, Alex? Para que fique bem claro, e assim, nós recebemos denúncias de moradores, do ramal dos Maranhenses, que é lá onde fica a lixeira, localizado a lixeira, e de que o lixo estaria sendo despejado no próprio ramal. Então, nós estivemos lá pela manhã, nós verificamos a situação, como vocês podem observar aí nas imagens, o lixo tomou conta realmente do ramal. Teve até uma senhora que mora há mais de 15 anos lá em frente à lixeira, revoltada, fechou a entrada, para que nenhum carro de lixo pudesse passar e despejar o lixo onde ele deveria ser despejado. Vale lembrar também que lá é apenas o lixo doméstico e os empolhos que são coletados na cidade. A gente percebe que a prefeitura assumiu há cerca de um ano a coleta de lixo aqui no município, então o lixo toma conta, além da cidade, agora até do ramal lá dos Maranhenses, que fica no quilômetro 4. O secretário de obras esteve lá, o secretário de obras Alexandre Lins esteve lá vendo a situação, mas ao perceber a nossa equipe no local, ele entrou mesmo de bermuda, preste bem atenção, ele estava de bermuda em horário que era para trabalhar, e ele estava lá e simplesmente não recebeu a nossa equipe, bateu a porta do carro e arrancou. Então, essas informações vocês vão poder assistir e acompanhar logo mais no programa do Jornal em Tempo, que vai ao ar às 18h15. Jackson, prepara esse material, a gente quer ver esse material, uma denúncia importante que mostra uma situação de desmantê-lo, não é? Na administração pública da prefeitura de Presidente Figueiredo. Ainda não conheço o município, dizem que é muito bonito, tem cachoeiras, tem tudo, mas também tem lixo, tem desordem, tem desorganização, olha que coisa, tudo jogado de uma forma aleatória no meio da mata, o que coloca em risco lençóis freáticos, igarapés, a saúde de quem mora próximo, a saúde, inclusive, de quem vai lá catar, tirar algum reciclável. Muito triste ver essa imagem no meio da floresta amazônica, um lugar que deveria ser de beleza, de contato com a natureza, não é, é um lugar de descarte de lixo de forma irregular, inclusive, os urubus aí se divertindo, não é? Porque quando a gente, toda a cidade do interior tem muito urubu, justamente por causa disso, lixões e lixeiras a céu aberto, muito próximas da cidade, sem nenhum tipo de manutenção, sem nenhum tipo de tratamento, assim, só jogado e deixa que a natureza trate, deixa que a decomposição do plástico demore mais de 100 anos, pode deixar um vidro mais de mil anos e assim vai. A nossa sociedade caminha para isso, para essa desordem, pelo amor de Deus, vamos mudar esse cenário. Você que me assiste tem aquele hábito de jogar lixo em garapé, faça mais isso, não. Além de causar onerosidade à prefeitura de Manaus que tem que ficar limpando, limpando e gastando horrores, milhões de reais por mês para fazer a limpeza, ainda causa entupimento, a sujeira, esses dejetos vão para o Rio Negro, nosso patrimônio, vão para os oceanos, né? O que é que faz mais? Ó, entope a nariz de tartaruga. Eu não uso mais canudo. Sabe o que é canudo? Aquele canudinho de tomar Coca-Cola ou milkshake? Eu não uso mais. Porque eu sei que é um dos principais objetos que inclusive serve de liga para juntar todo esse lixo quando ele fica boiando em um rio ou no mar. Existe no Oceano Pacífico uma ilha de lixo que está praticamente do tamanho da Malásia. A Malásia é um país asiático. A ilha de lixo é flutuante, ela boia no meio do Oceano Pacífico e todo aquele lixo está lá acumulado causando um problema ambiental gravíssimo aos animais que nadam ali pelo Oceano Pacífico. Imagina o que causa isso aí que você está vendo na tela que você viu agora no nosso rio Amazonas o rio Negro no rio Solimões nos rios da nossa região. Então vamos pensar ter uma atitude uma consciência ambiental para melhorar a qualidade de vida. Tá bom? Mudando de assunto põe na tela uma foto agora esse cidadão que vai aparecer na tela agora é o Leonardo da Costa Caldas de 21 anos. Esse rapaz jovem está desaparecido desde o domingo quando saiu de casa pela madrugada e não mais retornou. As únicas informações da família são de que o Leonardo teria saído com destino ao bairro da Compensa e que caminhou em direção à ponte sobre o Rio Negro. Leonardo, inclusive, teria deixado uma carta de despedida e apesar de tantas evidências negativas carta de despedida caminhando em direção ao Rio Negro os familiares ainda têm esperança de encontrar esse jovem com vida. Há uma informação que, inclusive, uma das familiares dele disse em áudio para a gente de que o motoqueiro teria passado pelo local ajudado conversado com ele e não sabe mais o destino provavelmente ele poderia ter saído da área ali da ponte uma área de risco. Então, se você sabe conhece o Leonardo ele foi para a sua casa você que é amigo dele ele foi pedir ajuda a você a gente pede por isso torce por isso e se você sabe do paradeiro dele entre em contato com esses dois números de telefone que estão na tela 991740118 e o 996091361 o segundo é o da dona Francisca que é parente dele provavelmente avó ou mãe e o primeiro é de uma pessoa que se coloca à disposição para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Faça a sua parte se conhece o boletim de corrente está aí registrado denota o desaparecimento do jovem e a gente torce para que ele seja encontrado bem e o mais rápido possível. Leonardo da Costa 20 anos desaparecido desde o domingo e uma mulher conhecida como dama do tráfico foi presa sabe aonde? Zona Norte de Manaus ela estava na posse de mais de um quilo de entorpecentes quem tem todas as informações é o repórter Valdir Adriano põe no ar É isso mesmo a prisão de Francilene de Souza Moraes de 46 anos mais conhecida como dama do tráfico aconteceu na noite de terça-feira lá na comunidade Aliança com Deus que fica na zona norte de Manaus policiais civis do 13º Distrito Integrado de Polícia realizaram uma ação para inibir o tráfico de drogas nos bairros da cidade de Deus Alfredo Nascimento Gustavo Nascimento e também na própria Aliança com Deus foi depois de buscas e também denúncias anônimas que os policiais civis conseguiram chegar até a dama do tráfico com ela a princípio os policiais civis encontraram pequenas porções de cocaína mas ao ser indagada sobre a procedência dessa droga ela informou que na residência onde ela morava no Aliança com Deus havia o restante da droga e foi lá que os policiais conseguiram localizar meio quilo de cocaína três tabletes de maconha do tipo skunk duas porções grandes de pedra de oxi mais duas porções médias também de maconha duas balanças de precisão e também uma máquina de cartão de crédito além também de 3.500 trouxinhas de oxi toda essa materialidade também a suspeita foram apresentados até o 13º Distrito Integrado de Polícia onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico na tarde desta quarta-feira a mulher foi submetida a audiência de custódia onde permaneceu custodiada pelo Estado pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico volto com o seu estúdio põe no ar aí a cara da dama do tráfico olha a cara dela gente olha a expressão observem eu quero que você coloque aí na tela a imagem a cara dessa mulher a dama do tráfico gente boa sobrancelha bem feita que ela foi fazer lá na maquininha como é o nome disso aqui é dermopigmentação hein é o símbolo da Nike estão dizendo aqui que a sobrancelha é o símbolo da Nike que é isso fazendo merchan aqui eu não vou ganhar nada da Nike olha essa senhora ela passava inclusive cartão de crédito há muito tempo então que ela estava no tráfico tem grana hein cartão de crédito cardeninho de contabilidade deve ter os capangas deve pagar também os caras para matarem quem não paga uma empreendedora individual uma MEI olha aí microempreendedora individual parabéns aí para a senhora que agora vai ficar custodiada à disposição da justiça eu tenho certeza que pela materialidade a quantidade de entorpecentes que foram encontrados essa mulher não sai da cadeia não sai não não podia estar cuidando da família dos filhos né trabalhando numa atividade ilícita empreendendo de uma forma é justa não está aí traficando só Deus sabe olha tem um detalhe dessa história aqui da dama do tráfico é possível que o marido dela esteja preso e ela seja uma continuadora da atividade ilícita da qual o marido já está preso está entendendo isso acontece muito o marido o sujeito é traficante é preso tá bom e depois a mulher que fica na rua dá continuidade ao serviço de traficar e ela ainda foi muito assim especialista com máquina de passar cartão de crédito tudo arrumadinho trouxinha né uma coisa muito organizada a balancinha de precisão então é esse o papel muitas vezes da mulher que é esposa de um traficante que é preso e que continua solta aí ela agora está presa só a gente não sabe quem é que vai dar continuidade agora ao negócio é um negócio rentável esse negócio do tráfico de drogas é muito rentável não é à toa que mulheres como a dama do tráfico como é o nome dela vocês tem o nome dela aí da dama do tráfico hein Leão Margarida o Rui está me dizendo que é Margarida não sei se é verdade Rui está tirando onda comigo o Rui está só querendo me chamar a atenção para eu pular para a câmera dele já percebi isso já percebi isso não é Leão você sentiu que ele falou só para mudar para eu mudar de câmera eu percebi para com isso Rui Francilene o nome dela está vendo Rui vou te pegar depois a Francilene agora vai pagar pelo crime cometido e vai ficar custodiada à disposição da justiça vamos continuar falando de mais assunto mais assunto importante presta atenção no seguinte aí ministérios públicos estaduais fizeram uma grande operação contra a corrupção e lavagem de dinheiro em nove estados brasileiros entre eles o Amazonas Mariana Rocha tem todas as informações exatamente essa operação foi deflagrada aí pelos ministérios públicos em nove estados brasileiros inclusive o Amazonas é uma operação de combate à corrupção e a lavagem de dinheiro onde são cumpridos 87 mandados entre mandados de prisão de busca e apreensão afastamento de servidores de cargos públicos e até mesmo uso de tornozeleiras eletrônicas a meta aí dessa grande operação nacional é prender aí é identificar inclusive servidores não apenas públicos mas particulares envolvidos em crimes como corrupção ativa e passiva lavagem de dinheiro peculato e tráfico de influência eu volto com você no estúdio mais uma ação do Ministério Público que está sendo ainda desempenhada ainda não terminou não a investigação continua hein e lá em Manacapuru olha aí a Defensoria Pública iniciou os atendimentos aos moradores da cidade que foram prejudicados com aquele apagão elétrico em julho deste ano que durou mais de uma semana quem tem os detalhes para a gente é o Marcelo Bezerra na nossa tela Boa tarde Alex boa tarde a todos bom dia ainda a todos que acompanham o programa agora ao vivo aqui pela TV em Tempo nós estamos em Manacapuru a 84 quilômetros de Manaus isso mesmo nós estamos nesse momento aqui no parque da cidade onde está acontecendo uma ação da Defensoria Pública atendendo as pessoas que foram afetadas por aquele apagão do mês de julho foram aproximadamente mais de uma semana sem energia e muitas pessoas perderam eletrodomésticos mercadoria muitos empresários perderam produtos e aqui ao meu lado está a Juliana Lopes Defensora Pública e também coordenadora dessa ação bom dia quero que você fale dessa ação que está acontecendo aqui no parque e qual as pessoas que podem procurar e quais são os documentos necessários que podem trazer para cá para o parque Bom dia a Defensoria Pública está aqui no parque de Manacapuru fazendo atendimento jurídico de hoje até sábado de 8 da manhã até 5 horas da tarde atendendo todas aquelas pessoas que sofreram danos com o apagão então se você precisou fechar seu mercadinho deixou de ganhar dinheiro naquela semana ou então teve algum bem perecido na geladeira carne frango alguma coisa ou mesmo algum eletrodoméstico foi queimado devido ao apagão você pode vir aqui no parque de Manacapuru para ser atendido pela Defensoria Pública essa ação também aconteceu no município de Iranduba mais ou menos 180 pessoas foram atendidas lá né isso em Iranduba nós atendemos várias pessoas que sofreram danos nas suas plantações teve gente que perdeu uma plantação inteira de mamão plantação inteira de couve e que porque não conseguiu irrigar devido a falta de energia e com isso nós entramos na justiça tanto cobrando os danos morais devido a perda daquele momento aquele sofrimento como os danos materiais da perda física realmente o que eles perderam com aquela plantação e com tudo que sofreram na época do apagão agora as pessoas que moram próximo ao município de Manacapuru elas podem vir aqui ao parque para ser atendida sim todas as pessoas que foram sofreram danos devido ao apagão seja em Manacapuru ou em alguma outra cidade próxima daqui podem vir para o parque de Manacapuru para ser atendido pela defensoria pública porém precisa trazer os documentos pessoais comprovante de residência e também uma conta de luz que ateste que tem relação de consumo com a empresa lembrando que também precisa trazer ou foto dos produtos danificados ou laudo ou a nota fiscal algo que comprove que aquela pessoa realmente teve essa perda então é isso Alex então essa ação ela vai acontecer até sábado até às 17 horas então as pessoas que moram aqui no município de Manacapuru podem vir aqui no parque onde a defensoria pública está fazendo essa ação então vale ressaltar todas as pessoas que foram prejudicadas nesse apagão tanto pessoas que perderam eletrodoméstico empresários que perderam também os seus produtos podem vir aqui na defensoria que com certeza vão ser bem atendidos e vão tentar o máximo possível resolver esse problema eu volto com vocês aqui no estúdio tá bom Marcelo Bezerra obrigado aí uma boa opção pra você morador de Manacapuru resolver esse problema de uma vez por todas agora presta atenção uma tonelada de pirarucu ilegal foi apreendida no porto de São Raimundo pelo batalhão ambiental a Sheevna Nascimento acompanhou esse trabalho e traz mais detalhes pra gente aliás não foi uma tonelada quatro toneladas quatro toneladas de pirarucu põe no ar a apreensão foi feita na madrugada de hoje policiais que estavam em patrulhamento descobriram a embarcação no momento em que os homens descarregavam as mantas de pirarucu segundo a polícia pelo menos quatro toneladas de pescado foi avistado a uma embarcação que já estava descarregando tirando do porão mantas de pirarucu colocando pra cima da embarcação em seguida a guarnição ela realizou a abordagem nessa embarcação foi questionado aí ao proprietário se ele possuía a documentação do pescado bem como os devidos lacros o mesmo informou que não possuía tal documento o peixe veio do município de Juruá no interior do Amazonas na embarcação também foram encontradas outras espécies que estavam legalizadas ele faz a venda de pescado legal de reserva só que esse pescado é menor tamanho menor que morre também quando a captura dos maiores daí ele traz junta e traz pra cá pra Manaus pra fazer a venda o dono do barco foi identificado como astrogíodo de 48 anos ele foi autuado por crime ambiental e encaminhado à delegacia do meio ambiente peixe apreendido vai ser distribuído em instituições filantrópicas aí a matéria da Sheevna nascimento pra que isso pra que cometer esse tipo de delito o caso do lucro é lógico ainda tem muita gente que destrói a natureza só pensando e visando no lucro e isso não vai acabar mas ações como essas do batalhão de polícia ambiental precisam ser contínuas constantes pra retirar qualquer tipo de criminoso que atua de forma covarde e de forma completamente desrespeitosa com o meio ambiente retirando animais que poderiam estar em desenvolvimento nos nossos rios e que inclusive correm risco de extinção detalhe por isso que o pirarucu e o tambaqui os peixes de consumo comuns aqui do Amazonas devem ser consumidos de locais legalizados corretos não dessa forma aí certamente todo esse produto apreendido 4 toneladas de peixe serão encaminhadas para instituições de caridade que vão ser beneficiadas com isso pelo menos esse é o lado positivo não é descartado e jogado fora não tá bom minha gente aproveitar pra dar uma breve pausa e mandar um alô pra você meu amigo Hernandes Freitas seguidor do Instagram põe meu Instagram aí na tela arrobaalexcostatv muito obrigado pelo carinho da sua audiência e você que me acompanha todos os dias também pode interagir comigo pelo Instagram e é lógico a gente vai trocar aquele papo você pode mandar também a sua sugestão de pauta sua sugestão de problema que está acontecendo aí na sua cidade ou no seu bairro e nós vamos mostrar aqui na tela do agora tá bom e Manaus completa 350 anos e pra comemorar com você a TV em Tempo SBT Amazonas apresenta uma série de reportagens especiais entrevistas com especialistas e claro abre espaço para que o povo aqui de Manaus diga qual cidade quer para o seu futuro esse é o nosso quadro Manaus do meu futuro a Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais saúde com mais educação e segurança porque os barros de AX estão muito perigosos principalmente o meu que geralmente tem um tiroteio mas a polícia vai lá mas não resolve outra coisa e pra mim com mais infraestrutura investir mais na cidade e dar uma estética melhor pra ela e você também pode mandar o seu vídeo é só fazer isso aqui que eu estou fazendo agora tá colocar o seu celular na posição horizontal nessa posição aqui deitado tá e gravar o seu vídeo de 15 a 30 segundos dizendo o que você quer pra sua cidade seja na saúde seja na segurança na educação o que você quer de melhor pra sua cidade que está completando 350 anos mande o seu vídeo o WhatsApp está aparecendo aqui na tela é o 993276649 participe interaja e traga a sua opinião aquilo que você pensa que pode melhorar na sua cidade tá certo ficamos esperando o seu vídeo que vai passar ao longo da nossa programação agora meio dia e 10 vamos chamar um pequeno intervalo a gente volta daqui a pouco não sai daí hein tem muito agora na tela da sua TV em Tempo até já